Para quem gosta de ler, a Bienal do Livro é uma parada quase que obrigatória. A vigésima edição do evento, que começou nesta sexta-feira, 3 de dezembro, no Rio Centro, está mais vazia em termos de público por conta da pandemia, mas segue com uma oferta de livros bem interessantes. O ponto alto da Bienal, sem dúvidas, é a diversidade. Você encontra obras exatamente para todos os gostos e para todos os públicos. Nós, do outro lado da história, fomos até a Bienal e encontramos muitas opções ligadas ao que falamos aqui, ou seja, obras sobre a história do Brasil, feminismo, representatividade, luta antirracista, LGBTQIA+, política, absolutamente tudo. Um dos destaques é o espaço da editora Mostarda, que conta com dezenas de livros de personalidades negras importantes na história mundial. Só que em outras editoras, como Globo Livros ou na loja do Submarino, você vai encontrar muitas sessões reservadas exclusivamente para obras feministas, LGBTQIA+, e histórias afro. Ao todo, são 85 editoras e 140 selos espalhados pelos dois pavilhões da Bienal. Além disso, o evento conta também com um espaço plural que reúne autores, artistas e formadores de opinião, debatendo ao longo do dia sobre diversas pautas importantes da literatura e também do aspecto social. Entre as atrações, destacamos algumas. No sábado, às 11 horas, tem As Desigualdades e as Elites do Brasil, com convidados Gessé Souza, Luana Genó e Muniz Sodré. Segunda-feira, às 15 horas, tem a Sala Black Power, que fala sobre diversidade na literatura, e tem como convidado Júlio Emílio Braz. Às 19 horas, ainda na segunda, tem Ame África, outro debate importante sobre diversidade nas obras, com os convidados Taísa Machado, Rodrigo França e Tamiris Coutinho. Na quarta-feira, às 19 horas, Fé e Juventude, falando sobre intolerância religiosa, com Pedro Siqueira e Alorixá Luana Ioiá, Pastor Henrique Vieira e Rabino Luca Miara. Na quinta-feira, às 19 horas, os novos rumos da literatura LGBTQIA+, que fala sobre as obras com representatividade desta comunidade, com os convidados Clara Alves, Elaine Baeta, Juan Julián, Pedro Ruiz e Deco Lipe. No sábado, às 13 horas, a Construção do Feminino, que fala sobre todo o universo das mulheres e o machismo estrutural, com Bruna Maia, Jaqueline Vargas, Ana Paula Araújo e Lu Mazzi. E no domingo, às 19 horas, Vozes LGBTQIA+, que vem pela frente, que é mais um debate importante sobre a comunidade, mas que fala mais das questões políticas e de intolerância. Os convidados são Amiel Vieira, Renan Quinalha, Letícia Carolina Nascimento, Samuel Gomes e Natália Borges. O espaço da Bienal conta ainda com diversas apresentações, leituras de histórias e muitas atividades que agradam a todas as idades e o principal. Você encontra muitos livros interessantes em promoções, com opções por R$10,00 em livros adultos e até R$5,00 nas obras infantis. A Bienal acontece no Rio Centro, que fica na Avenida Salvador, além de 6.555 Bar da Tijuca, Rio de Janeiro. Lembrando que tem uma estação de BRT em frente, que faz a linha Transolímpica. A Bienal ficará lá até 12 de dezembro. Os horários são de segunda a quinta, de 9h às 21h, sexta de 9h às 22h e sábados e domingos, de 10h às 22h. O ingresso custa R$40,00 com a meia 20h. A compra online no site bienaldolivro.com.br. O uso de máscara é obrigatório, assim como comprovante de vacinação.